Agora vou chamar o palco A estrela da noite E ele é de arranque Que servido é malvado A solução pro nosso povo é voltar Que nós somos aqui ninguém sabe Mas tudo bom agora é só liberar A solução é o lugar A estrela da noite A estrela da noite A estrela da noite A estrela da noite E a estrela da noite A estrela da noite A estrela da noite Tchau. 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 Tchau.